Tranquilinho, não deu um pio até agora, tá quietinho, vai chorar de noite, não vai, tá quietinho, vai, oh meu Deus, amor, eu acho que os olhos dele é claros, não acredita? Olha ali, olha a cor do cabelinho dele, amarelinho, ó, a cor do seu remédio, quietinho, quietinho, ó, quietinho, ó filho, tá tudo bem, bom dia, abre o olhinho aqui, ó, Não, 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 não O que é isso?